Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. O número de átomos existentes em 8 mols de átomos de mercúrio, aí temos aqui o símbolo químico do mercúrio que é o Hg. Pessoal, quando você tem 1 mol, independente da molécula ou do átomo, quando você tem 1 mol, a gente sempre vai falar que a quantidade em 1 mol é de 6 vezes 10 elevado a 23. Aí 1 mol do que, professor? 1 mol de qualquer coisa. 6 vezes 10 a 23 é praticamente 600 sextilhões, tá? É um valor próximo disso daqui, de 600 sextilhões. Seria 600 sextilhões. Só que como é 6,0, 22, alguma coisinha, a gente vai falar que é praticamente 600 sextilhões, tá? 1 mol, então, é um número extremamente grande. Se eu falar que eu tenho 1 mol de tênis, eu tenho 600, aproximadamente 600 sextilhões de tênis. 1 mol de átomos são 600 sextilhões, aproximadamente, de átomos. Como na questão a gente quer saber sobre número de átomos, a gente vai falar em 1 mol de átomos de mercúrio, tudo bem? E aí a questão, ela traz pra gente, não 1 mol, mas 8 mols de mercúrio, ela quer saber o número de átomos que a gente vai ter. Pessoal, se a gente sabe que em 1 mol de mercúrio, 1 mol de Hg, a gente vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, fica fácil a gente descobrir quantos átomos a gente vai ter do mercúrio, se a gente estiver trabalhando com uma quantidade de 8 mols. Vai ter que ser uma quantidade que é 8 vezes maior, não é? Aqui a gente vai montar uma regra de 3 dizendo que vai ser x o número de átomos, porque a gente ainda não sabe quantos átomos são de mercúrio. Então, você vai fazer assim, pra descobrir o valor do x, você vai pegar o x e multiplicar por 1, vai pegar o 8 e multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. E aí você vai ter que x vezes 1 é igual a 8 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. x vezes 1 vai ser igual a x. Aqui você vai fazer apenas o 8 multiplicado por 6. 8 vezes 6 é igual a 48 vezes 10 elevado a 23. Esse vezes 10 elevado a 23 que eu deixei, eu ignorei ele aqui, né? Porque eu multipliquei só 8 pelo 6. Coloquei o 48. O vezes 10 elevado a 23, ele acompanha aqui na nossa resposta, tá? Então, a gente vai ter 48 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio. Aí você pode escrever átomos de Hg, que é o símbolo químico do mercúrio, ou escrever mesmo mercúrio, tá? Mas é isso, pessoal. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado desse videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!